Você moraria em um quarto com pessoas estranhas? A todo momento, pessoas estranhas entrando e saindo, viajantes? Isso, meu amigo, é um hostel. Hostel é exatamente isso. Você dorme em uma cama embaixo, uma cama em cima, em um quarto onde tem seis, oito, dez camas, doze camas. Já dorme em hostel, meu amigo, com vinte camas, com pessoas diferentes. E os viajantes acabam optando por essa opção, porque é muito mais barato. Fica, tipo, a metade do preço do que um quarto normal de um hotel. E você conhece mais pessoas, e você faz conexões, e é muito legal, cara. Agora deixa eu te mostrar aqui na realidade como é que é um hostel. Esse hostel que a gente tá aqui, na verdade, é um hostel muito bom, e é aqui na Albânia. Como eu falei, você divide o quarto com várias pessoas, então o quarto tem que ser relativamente grande, porque nesse quarto aqui, exatamente, tem seis pessoas. Pra você que nunca ficou no hostel, olha só como é que é. Bom, tem uma cama embaixo e uma cama em cima, ou seja, uma beliche, pra economizar o espaço, porque se ficasse uma cama do lado da outra, o quarto teria que ser dobro do tamanho que ele é agora. Então você tem uma cama embaixo e uma cama em cima, quem chegar primeiro pega a cama que quiser, você pode escolher sua cama, se tiver alguma cama livre, ah, vou pegar essa aqui que é embaixo, eu gosto de dormir embaixo, você dorme embaixo. E uma coisa que você deve estar se perguntando, como é que funciona a segurança? Eu vou deixar mais coisa aí, alguém que tá no quarto pode chegar e roubar. Não, cara. É por isso que tem o locker. Você tem uma gaveta, normalmente, em todos os quartos que é compartilhado, você tem uma parada que você pode botar suas paradas importantes, você fecha, bota o seu cadeado, uma coisa muito importante pra você ter no rosto sempre, seu cadeado e pronto, você vai sair pra rua, vai fazer sua viagem, depois você volta, suas paradas vão estar salvas. Elas vão estar no quarto com seis pessoas que você não conhece, nunca viu na vida, mas elas estão salvas. Tem um locker. Aquele cara ali já botou o locker dele, tá vendo aí, ó, esperto. E como é que funcionam as camas, mano? Olha só, essa aqui é a cama que eu dormi por dois dias aqui nesse hostel. Aqui na Albânia. Muito confortável, com uma vista incrível, como eu vou mostrar pra vocês. Mas como é que funcionam as camas? Normalmente, um rosto tem uma cortina pra você, se você quiser dormir e ninguém te vê dormindo, você, tipo, dorme na sua privacidade. Mas esse aqui não tem, tudo bem também. Uma coisa muito boa, que ele tem um espaço grande entre uma cama e outra. E uma coisa que sempre tem é tomada e luz. Então, você tem sua própria tomada e sua própria luz. Pra quando você chegar de noite, não acender a luz, e se a galera estiver dormindo, você vai acordar todo mundo. Então, meu amigo, como você sabe, os mochileiros, eles têm umas mochilas gigantes. Então, sua mochila, você tem que deixar, tipo, perto da sua cama. Sempre. Esse rosto, por exemplo, ele tem um espaço aqui atrás da minha cama. Só que, normalmente, não é assim, cara. Normalmente, os mochileiros, como os quartos de rosto, assim, baratos, eles não são tão grandes quanto esse quarto aqui, os caras têm que deixar aqui mesmo. É, tipo, o rosto é sempre uma parada muito desorganizada. Os mochileiros vêm e deixam as paradas aqui e ficam por assim. Mas é a vida do rosto, mano. É a vida de mochileiro. Então, você tá perguntando, como é que é o banheiro? Vem pra cá pra você ver. Meus amigos, esse aqui é um banheiro de um rosto. Porque o quarto é compartilhado e o banheiro também é compartilhado. Então, você tem vários negocinhos aqui. Esse aqui, você tem um aqui só pra mijar, tá? O número 1 e o número 2. E esse aqui, meu amigo, é só pro banho. Olha só, esse aqui já tem a máquina do banho só pra ele, mano. Esse rosto aqui é muito bom, cara. Bom, mas você tem vários banheiros, várias paradas, porque são várias pessoas dormindo no rosto. E o rosto tem uma comodação de 10, 20 camas. Imagina todas as pessoas acordam de manhã com vontade de mijar. Então, você tem que ter vários banheiros, que também são compartilhados. E o rosto, meu amigo, é muito legal pra conhecer muita gente. Então, tem várias áreas comuns. Tipo, essa área comum aqui, que é tipo, a galera vem e fica bebendo cervejinha e fica conversando, mano. E você conhece pessoas de todos os lugares do mundo. E você faz amizade, faz conexões. Tipo, é assim a vida de um hostel. Por isso que muitos rostileiros optam por ficar em hostels. E como eu falei pra vocês, meus amigos, que eu ia mostrar a vista. Olha só a vista do lugar que a gente tá, mano. Isso aqui, Albânia. Esse país aqui é um país europeu que é mais barato do que o Brasil, cara. Então, você tem a vista pras montanhas, tem um castelo gigante ali. Muito legal, cara. Meus amigos, então, você tá sim compartilhando no seu quarto com várias pessoas estranhas. Só que essas várias pessoas estranhas estão nesse quarto com o mesmo intuito de você. Viajar o mundo. Essa é a vida de um hostel. Se você ficar em um hostel, meu amigo, compartilhe!